E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, é um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Rimo de noite ou rimo de cedo Olho no fundo do olho para eu poder ver o meu reflexo E ver se eu começo a sentir medo Porque quando eu olho pra você, mano, eu só vejo um paspalho Você acha que você é árvore no rap? Você é só quebra galho Eu sou a semente, a árvore vê mais pra frente Infelizmente quem não vive o que eu vivo, parceiro, nunca que me entende Pega a visão Você falou que veio devolver a surra, então você não bateu, você tomou Parceiro, não me leva a mal, seus raps são tudo com cocô Não, os raps não são cocô, tá ligado que você é um paspalho Você falou que você é semente, meu rap é ruim, sementes pra caralho Vai tomar no seu cu, mano, você é infeliz Você é semente, eu tô nesse solo porque eu sou muito mais raiz Muito mais raiz aonde não leva a mal, você tá echapando Discordou até do sabota e quer achar que desse jeito você passa de ano Tá tudo voando, não me leva a mal Red, pagou a sua passagem, pusei pro sul e lá toma um pau Tá ligado, mano, você não arruma nada Minha culpa não é minha se você assume tudo de cara fechada Mano, tá ligado que agora eu já te alago Rap é isso, cuzão, diálogo É diálogo mesmo, é um debate, se você não aguenta, não aguenta Fazer o que é um combate, parceiro, agora cê vê um salve dos pimenta Os moleque que é bom, chega tranquilo e agora cê tá tirando Red Bull pagou sua passagem, apanhou lá eles, falou volta andando Não Oh, 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 oh O zoé, a suave foi gravíssima O zoé é um time da minha quebrada Aqui é um MC que não manda nada Não tem problema, cê falou que é da sadia Cê é frango mesmo, só que é seara Aé, tem nada Não me leva a mal porque você tá tirando A ideia é louca, nóis tá tumultuando Não dirija a palavra que eu tô ultrapassando Cê não tá ultrapassando Porque de noite faço R.A.P É que de um dia eu tô empanando Porque eu trabalho no K.F.C Então o frango já é você Isso daí é o que você não acha É que na cozinha tô te empanando Mas tô te vendendo quando vou pro caixa Então passa, cê vai ver que no código de barra Vai falar pra você que não vale nada Porque a rima aqui nunca foi clichê Sempre foi improvisada Meu parceiro, já você achando que é esse cara Pra mim agora você mostra o quanto é afobado Você é emocionado Frango pra você serve a vaca Por isso seu nariz tá empanado Frango pra mim é empanado Vou te emprestar o sutiã da minha irmã Tá ligado mano, tô de brincadeira É a vaca do Todd, a vaca lenteira Seria engraçado, isso seria o fato Se sua irmã já não tivesse esquecido o sutiã do meu party Eu me pegaria emprestado Se não é maldade você quer rimar comigo Você é um engraçado Aí maluco, se não é maldade meu mano Eu já tô cansado E separado meus tênis Dos tênis que eu tenho amassado Sinceramente meu canal agora Você não é maluco Esse tênis também era branco Antes de você colocar no micro-ondas Tá ligado que eu coloquei o tênis no micro-ondas Meu mano, tua vacilão Mas quando tu tá com fome no micro-ondas Você coloca até a mão Eu parei que ia te emprestar o sutiã da minha irmã Mas aí foi um engano Já que ela esqueceu na sua casa Eu tenho certeza que tu já tá usando Qual é o problema do Johnny? Toda semana ele vem fissurado em peito de homem Acasiada, o problema desse cara eu não sei Acho que ele não é mais MC Ele quer virar o Dr. Ray Eu sou o Dr. Ray Você sabe que eu chego aniquilo Em peito de homem não Homem não tem peito, homem tem mamilo Mas deixa eu te falar meu mano Eu sou MC Johnny Você só tem feito porque tu colocou silicone Eu não coloquei silicone Na verdade, essa foi minha fala Ele quer falar do meu peito Quer tomar leitado na cara Qual é o problema do que tem esse irmão? Se não a gente deve arrimar E o MC vai tudo a mente Se não a descer pra quem eu tô te amassando Eu quero um também Vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar que eu sou tabuloso Qual é que você vai usar o cordão Se tu nem tem pescoço? Como eu uso se eu não tenho O meu pescoço É simples Eu faço igualzinho Fiz com o Johnny Pio no bolso É muito fácil de amassar E agora o cordão da BDA Você achou que tinha o problema de ficar Falou que vai me enfiar no bolso Ai caralho, esse moleque Como é que você vai me enfiar no bolso Se tá cheio de Big Mac Eu mando uma vela pra tu Você sabe que você é um cabaço Eu até entraria no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac no meu bolso Pode falar que eu já comia É Mc Donalds Eu bato no todo E toda semana é a promoção do dia Ae, sinceramente Você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a sua bunda Fora do quarteirão Olha esse língua Lembrando Big Mac Ficou com fome Começou a mastigar a própria língua Fica tranquilo, gordão Acabou contigo Ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor Do Big Mac Com o meu agincenso Você mastigaria se você fosse capaz Se cê tentar mastigar sua língua Esquece que tem um dente de paz Ae Cê não Vão Vão Rivas 3, 2, 1 Abre espaço Abre espaço Abre espaço Que de novo eu vou descer Abre espaço Abre espaço Ae, caralho Abre espaço Vacilão Abre espaço Agora tu já pode descer, bigão Eu sou feito por conjunto de artéria, de veia Eu não vou passar essa vergonha alheia Toda semana ele faz isso na aldeia Não vou gastar meu ciático pra olhar pra sua cara feia Você já tá olhando pra minha cara feia aí de cima Você não desceu porque você não tem rima E porque você é um cadelho Tu desceu pra não passar vergonha Porque tu é quebrar os dois joelhos Ae Isso aí não tem nada a ver Johnny Você é munido só de rimar clichê Você faz isso de novo e de novo Parece político Quando ele pede ele se apoia no povo Tá ligado? Esse é o crime Se apoia no povo É o povo que faz em mim Cê tá ligado o que eu falo de novo Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro povo O povo eu também rimo Mas eu tô aqui em cima Porque o meu padrão Hoje é fazer rima Agora tá tudo explicado Se apoia no povo Por isso que ele chora pro jurado Chora pro jurado Rima daí de cima Tá ligado meu mano Que eu mando o clima Você vai perdendo a rima Se olhando daqui de baixo Tu tá bonzinho Tô aí quase na pala língua Tô aí quase na pala língua Represento os manos Os preto e também as mina Sabe qual é o problema? Eu sou o Eclipse de soldar O soldado é nossa reta Mas hoje eu vi tampar Suave meu mano Por isso que eu chego mostrando Sempre mano Minha rima boa Tá suave amigo Pode ter certeza Hoje cê toma pipoco Pega você o Back Panther Pega a M E entra um no cu do outro Quero mais e porra Mas tá fazendo rap nessa porra Eu explodo sua cabeça amigo Igual hoje mano Sou domingo morra Cê é pirajussada Mas nós é caldeirão Pode ter certeza mano Aqui na estrada Por que que você pode Enaltecer a sua E eu não posso A minha quebrada Porque você tá dentro de casa E aí fica fácil Cê pega a visão Eu gosto mesmo De arrancar três pontos Lá fora Por isso que eu sou magrão Fogado mesmo Pirajussada dentro da sua casa Moto por cê Não leva a mal O parceiro perdeu Mas cê não arruma nada Aê parceiro CHM é bom O Black Panther também Quero falar de você Pena que o seu assunto Tem rap Rap cê não tem Então aê Não leva a mal Vai volta de boia A rima foi rasa Só a cova que é rasa Aê parceiro Eu vim te buscar em GR Papo de tio Lala Essa daqui é Pro cê ver Que o bagulho É de a milhão Vou te mostrando Que mesmo acabando A batalha Nós seguimos irmão Só que aê Eu te falei lá fora E o bagulho Não foi zoação A vaga aqui É pro som das ruas Não dá pra chegar na rua Cê não só o calçadão É um cara que é muito bravo Mas sinceramente eu tô vendo Que esse cara aqui Deve tá até um pouco frustrado Eu tô vendo o mano Que eu bati no Magrão E o Prado Que o look isso tá emocionado Esse mano cara Já tá magoado Qual foi? Tá triste batido Com o namorado Então Tá em suco Sinceramente mano Baixa a bola Com o meu fude Enrola Eu tô vendo o mano Que nessa bata Sinceramente Tu tá na zona de gola Esse cara Namorado do Magrão Eu nunca aqui entendi Tá se doendo É a tua DR Você é o talaripo da Lili Aí O papo tá fugindo Tu tá vendo o cabudinho Cara do mano Que eu não conheço e peço Essa cara é com o Rosico Ai que fofo Olha só mano Olha a postura aqui do bordão Cê também tá chegando pra lá? Quer ouvir o Magrão pra ter inspiração? Ei moleque O Padu é o Sérgio Moro Fala pra você limar mais Quem é o Sérgio Moro Quem trabalha com a verdade É quem arranca mentira Pra tirar grito em barra paz Fala que eu sou louco Vai arrumar nada Tá ligado que eu faço de improvisação Seu argumentinho Foi uma piada Fala que o Padu é a namorada do Magrão Não Nunca vai ser isso Esse que é o meu compromisso Faço de freestyle Eu sou o eterno marido da verdade Você é a morte da mentira Até que a morte te separe Tá te acabeçando Você vai cair pra mim Que são o Padu ver Muito gosta de ir pra cima Só que você fala Demonstra que é sem disciplina Transtorno Mas tu só conta mentira Na verdade Você é cor Não é Você é um otário Sem maldade Que te vira Como diferenciar o que é verdade O que não é mentira Sem maldade Eu vou explicar uma coisa pra você Todo mundo sabe o que é verdade e mentira Só não enxerga aquele que não quer ser Isso é sua opção A verdade é mentira É uma percepção Falou que eu tô mentindo Tá me analisando Então aqui não O Prado é o Vídeo Metafônio O Pai O Pai É o mesmo do início É a mesmice Define o que é Isso que desperta a ira Pera um pouco louco Tu não define o que é mentira Pai Cê tá ligado Uma olhinha eu vou ter que te dar Vê se assim cê consegue aprender Ou se então vou ter que desenhar Eu tô mantendo o mesmo assunto Porque a mesma coisa você quis falar Vai escutar que você é mentiroso Até na sua vida você mudar Eu preciso mudar o rapaz Eu tenho que evoluir e melhorar Tu só se repete acima E quer pesar na linha De novo tá fazendo o que tu fez com a devilzinha É, exatamente Você tá ligado parceiro Pra mim você não é ninguém E agora eu vou batendo em você Cê sabe que eu mando bem Tô fazendo exatamente o que eu fiz com a devilzinha Porém, botando ao lugar De quem só fala sério quando convém Quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando Faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando O tempo tá capotando Nem tava, agora capotou Que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro, mano Eu prefiro o de outro, mano Que eu choro, meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre E aqui não tem não Então eu preciso tá esperto Pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais, mas não são foda Tô protegido, mano Tô envolvido Se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto Nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles têm de ataque Eu tenho uma rima de resposta Eu ato e você no terceiro Eles querem só tanta certeza Você falou de comer um sapato Eu vomitei E você não escreve E o meu bómito valeu dobro Daquela porcaria que cê te se inscreve Não adianta acelerar se você é uma fraude Vai tomar quatro porrada no par do round Eu na cara do gol E Deus me deu um passe Tomou quatro pancadas Entrei na cena com o Clark Sabe em que que é coisa? Eu te implico a prepotência Você não teve flow, nem argumento e nem essência Eu vou te bater até o dia da desistência Deus te deu um passe Não gosta com o pau da assistência Não, você não fazia um filme Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada e a mesma premissa de palco Você sabe que eu chego para a história E é você que tá três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encontrado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não diga o mesmo Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Mas o cara negativo tá branco? Ah, porra, mas a gente tomou um banho de cloro Pelo amor de Deus, meu irmão Você tá ligado Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um bom, mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Me desafia, mano, eu não ramelo Mas não se esqueça Você ganha hoje A noite é do Magrão A cidade é do Magrão Uma naricada na minha vista Mas não tem problema Mas nós já chega tranquilão e reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você Que você, mano, mandou mal Você acha que seu ataque no final Ele foi letal? O ataque que amassou Foi na minha vista o seu nasal É, foi mal ter batido o nariz Aí na sua visão É que eu percebi Que se ronca pra todo mundo Você bateu no peixe Perdeu pro Megalodon Não se liga pra você Você não faz uma divisão Por esse motivo eu faço improvisação Graças aos ancestrais Eu tenho um monarigão Agora você entendeu Porque eu sou sua inspiração Eu colo terça Amasso tudo bagunço Pega essa visão Você é jagunço Não sabe o que faz Por isso mesmo que você é vacilão Porque eu colo aqui Bagunço no começo Você fica tentando arrumar o resto da semana Parceiro, eu faço rap Desde que eu vim do berço Você é Megalodon Um churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu na sessão Você pode até fazer um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de casa De carro Mas eu nunca aqui vim trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR Você ganhou uma batalha Se eu quando ela nasceu Eu faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é Zona Sul Só que ele é Grajaú Eu sou Capão Lá quem cola é Mano Brau Boa, 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 Boa